Hoje homenageamos o grande pedagogo João de Deus Ramos. João de Deus Ramos Jr. nasceu a 26 de abril de 1871 e como grande cidadão cumpriu o seu dever de educador e de português. A sua sensibilidade para as questões da educação levou à edificação da primeira escola infantil em Portugal, o primeiro jardim de escola João de Deus de Coimbra, inaugurado a 2 de abril de 1911, a que João de Deus Ramos deu o nome de seu pai. São os princípios pedagógicos que João de Deus sempre defendeu, que hoje inspiram a obra realizada. É a sua compreensão do que seja a educação e o ensino da criança que ali se vai encontrar. O carinho da família, o respeito pela espontaneidade infantil, o desenvolvimento gradual do raciocínio, apoiado sempre em noções concretas e na defesa dos valores cívicos e morais. E que melhor homenagem podemos fazer à sua obra? As palavras de afeto dos alunos da sua primeira escola. Uma escola maravilhosa. O sítio mais feliz do mundo, porque foi onde fiz os meus melhores amigos e aprendi a ver e a sentir quem sou. Um local onde aprendemos e brincamos em simultâneo. A escola, da qual me lembrarei a vida toda. Seremos sempre uma família. Aprendizagem, alegria, amizade e brincadeira. Serei sempre o filho de João de Deus. Gratidão por tantos anos de carinho e dedicação pelas sucessivas aprendizagens. A minha segunda casa. Mais que uma escola, uma família. Aqui aprendi a ler e a escrever. A amar e a respeitar. Ensinamentos para a vida, que sempre irei honrar. Alegria e magia.